Estamos felizes de voltar ao Estadio Nacional e fazer uma treinamento de sessões aqui. Sabemos que amanhã é Simba Day, um dia muito importante para todos nós, especialmente para os fãs. Para nós é um pouco mais do que um jogo amizador e um pouco menos do que um jogo oficial. E será o nosso último jogo de preparação antes desse jogo no Mozambique. Então, sim, foi uma coisa boa para nós estarmos aqui e fazer essa treinamento de sessões. Senhor Patrick, amanhã vai ser uma celebração para a Simba e a comunidade de Simba. Mas você vai jogar um jogo de fãs ou um jogo internacional. Mas é muito importante para você entender seus inimigos. Você conhece eles, talvez, para que possamos falar algo? Eu vou ser totalmente honesto com você. Eu não conheço eles. Eu só falo um pouco com o Chama, mas eu não conheço eles. E eu não recebi muita informação por muitas razões. Porque sete de meus jogadores não estarão aqui. Como você disse, é um jogo amizador. Eu acho que é um jogo de fãs. É um jogo de fãs. É um jogo de fãs. E um jogo de fãs. E um jogo de fãs. Então, é um jogo muito bom. Nós precisamos focar em fãs também. Porque será nosso último jogo de fãs antes de Moçambique. E isso é uma coisa importante. Mas isso permanece um jogo de fãs que vamos jogar sem 7 de nossos jogadores. Como você disse, alguns jogadores estavam em fãs nacionais. E aqui você tem um pouco de fãs. Você tem um jogo de fãs para o jogo de fãs amanhã? O maior problema é que para amanhã nós vamos jogar sem Aixi. Sem 3 semanas. Sem Da Silva. Sem 3 meses. Sem Ajibu. Sem algumas semanas. E agora eu disse que o Erasto ganhou um golpe de fãs amanhã. Então, eles voltam agora. Então, vamos ver. E de qualquer forma, nós só temos 18 jogadores da fãs. Você viu o treinamento? Sem 18 jogadores. Isso seria fácil. Você acha que essa é a última preparação antes de atacar o próximo jogo das CUP? Claro. Claro. Porque depois nós não temos jogos. Depois será apenas treinamento de sessão. Mas, você sabe, mesmo que é um jogo de fãs. Não pode ser um jogo real. Então, amanhã nós ficamos focados 100%. E eu quero ver algumas coisas que nós trabalhamos. porque depois vamos ter apenas quatro dias para fazer um ajustamento. Como você disse, tem apenas quatro dias para ir para a Copa Champions League. Você está satisfeita com a equipe que você vai fazer algo? Você sabe, com a equipe e com os jogadores, eu estou muito satisfeita. Eu não estou satisfeita com a preparação da TFF, porque eles roubam nossos jogadores por duas semanas. Então, quando você tem que preparar um jogo tão importante sem os seus melhores jogadores, porque eles são internacionais, é claro que é um problema, é claro que é um problema, é claro que é um problema. E qual é a TFF time table que você tem que schedule esses jogos, desde que você não teve tempo? O problema não é a TFF time table da TFF, porque nós esperamos não jogar o treco preliminar, mas nós temos que jogar. O problema não é isso. O problema é que eu fiz mais de meia preparação sem sete dos meus jogadores. Isso é o meu maior problema. Obrigado, professor.